A nossa equipe de reportagem na noite desta terça-feira está aqui em uma reunião muito importante para o prefeito Paulo Augusto Veronese, que é pré-candidato à reeleição ao pleito de prefeito aqui do município de Juína deste ano 2024. Uma união de seis partidos foi discutida aqui nesta noite. O presidente faz parte da história do município de Juína e o nosso compromisso desde lá de trás é fazer com que Juína tenha uma administração que esteja unida com todos os grupos políticos em prol dos munícipes de Juína, de toda a região, porque Juína é a polo. E o polo nós temos que ter um olhar diferenciado, porque se aqui crescer, o crescimento expande os municípios que estão ao nosso redor. Vem de chegar aqui em Juína para esse evento e amanhã eu vou estar visitando Cotriguaçu, Juruena e Castanheira, que faltavam esses municípios para que eu pudesse visitá-los, mas sempre com compromisso fazer o meu melhor para o município de Juína. Esse foi um compromisso que eu tive antes da minha campanha, durante a minha campanha, após a minha eleição e vou continuar aqui no município de Juína. Vamos estar fazendo o que nós pudemos fazer para criar leis que beneficiem a região, vamos fazer. E aquelas leis que são criadas, como está tendo uma questão importante aqui, a demarcação das áreas indígenas, a questão das moratórias, nós também vamos estar lá lutando para que esse mal não atinja essa região, porque agora é o momento dessa região crescer, nós somos responsáveis para que isso aconteça. Mais uma vez, um movimento ímpar na nossa cidade, um momento importante para o município, onde você começa a trilhar novos caminhos para o município de Juína. Essa decisão dessas reuniões que vem, cada dia que passa, unindo mais partidos em prol de algo maior que é o município de Juína. Algo maior que é entender que nossa cidade é mais importante do que um pré-candidato, do que um partido. E sim, essa união traz esse reconhecimento, tanto dos pré-candidatos, como a sociedade também, da importância de estarem participando numa união como essa. Sim, eu acredito que com a experiência, com a motivação maior, a gente consegue sim, ainda mais, trazer mais esperança, mais motivação, trazer algo muito melhor para a nossa cidade. Acho que essa maturidade política desse grupo, que se fez, se montou de 2019 para 2020, se consolidou numa campanha e agora fecha esse primeiro ciclo, ciclo de 2024. Essa pré-campanha, ela demonstra que o amadurecimento aconteceu, que o amadurecimento veio, e que a gestão possa, na sequência aí, quem estiver na frente desse novo ciclo, possa trazer novos frutos para a nossa cidade de Juína, para a região. Juína está consolidada, como o Polo Regional sempre falava isso, nós somos Polo só no nome. E hoje a consolidação chega pelo protagonismo que a gestão está tendo, não só dentro do município de Juína, mas também na região. Nós iniciamos o diálogo, União Brasil, PP, aí veio o PL. Hoje nós tivemos aqui o MDB, que também se junta a nós, e também o Republicano. Hoje nós estamos com cinco partidos já unidos, todos com pré-candidatos a vereadores, com pré-candidato a prefeito, com pré-candidato a vice-prefeito. E sim, a gente já tem conversado com mais um partido, que provavelmente nas próximas semanas já estará com nós, nas próximas reuniões, declarando apoio a essa união, que é por juízo. Não adiantava nada eu, lá na frente, em novembro, dezembro, janeiro, dizer para o Paulo, ó, estamos juntos, mas o meu grupo está fazendo algo diferente. Então, por coerência e respeito ao meu grupo, a gente dialogou e decidiu agora, caminharmos juntos novamente com esse grupo, que só queremos o melhor para a Juína. Um momento para nós, muito bom, temos aí a Coronel Fernanda, que está sempre, sempre disposta o apoio do PL junto com o Paulo. E esse trabalho nosso, irmãos, ele do nosso pensamento de quatro anos atrás, ele está se consolidando e nós estamos aí aguardando nova esperança de formar uma parceria para que Juína continue a crescendo. Essa é essa junção dos cinco partidos que traz esperança e conforto para a nossa cidade. Eu acredito que a direita, o desenvolvimento que está tendo na nossa cidade de Juína, vai ganhar muito mais com o PL, com o PMDB, com o Republicano, PP, União Brasil. O desenvolvimento está aí, tá? Então, Brasil, Juína, Mato Grosso e parabéns. A gente tem aí um projeto próprio, uma candidatura própria, tentamos fazer aí uma aliança com o Republicano. Então, decidimos que marcharíamos juntos e toda a conversação para a gente viabilizar com o Paulinho o apoio foi tratada junto com esses dois partidos. Então, são dois partidos que veio, veio juntos. Então, a gente está entregando o grupo e que a gente deixou bem claro para o Paulo que a gente apoiaria ele e até 5 de agosto nós queremos também discutir, porque não foi discutido com toda a coligação, foi discutido entre dois partidos. Agora, se somam cinco partidos, pode passar a seis partidos, conforme o próprio prefeito falou ali. Então, nós também queremos participar dessa discussão sobre a chapa completa. Uma reunião bonita, uma reunião alegre, onde todos os presidentes aqui, representando as suas agremiações, entenderam um projeto, um projeto de desenvolvimento, um projeto de consolidação política, onde nós temos hoje um grande número de pré-candidatos, principalmente representando segmentos da nossa sociedade. Isso é maravilhoso, uma participação efetiva de mulheres na política. Não para completar chapas, simplesmente completar números, mas mulheres com condições de chegar a uma vitória, mulheres com uma história, jovens participando da política de forma efetiva, querendo, achando e sabendo que devem representar, sim. Queremos ter uma alegria muito grande desses jovens fazerem parte da história de Juína. Então, essa consolidação desses partidos aqui, União Brasil, PL, PP, MDB e republicanos, é a consolidação da verdadeira democracia, daquilo que realmente é. Nós não estaremos fazendo uma campanha onde queremos confrontar outros partidos. Nossa proposta é fazer com que essa campanha seja uma campanha de projetos, seja uma campanha onde o cidadão, que é o principal elemento do nosso entusiasmo, do nosso trabalho, vejam as políticas que devem ser implantadas e participem ativamente desse grande movimento que é as eleições democráticas municipais. Quero aqui convidar a todos que analisem os pré-candidatos, entrem de forma efetiva, para amanhã nós temos alegria em eleger pessoas comprometidas com Juína, com essa região e com o Estádio Mato Grosso. Mas ainda maior, um projeto nacional de consolidação de pessoas de bem e pessoas de trabalho.